Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, atendendo a vários pedidos aí nos comentários dos vídeos, vamos ver só carrinho popular, carro popular e barato aí nesse vídeo, beleza? Então vamos ver carro aí saindo por 3, 4, 5 mil reais, até mais barato aí no leilão, beleza? Vai ter Celta, Prisma, Palio, Palio e Candy, Clio, Ford Ka, Gol, Voyage, então carro aí para todos os bolsos e todos os gostos também, alguns mais acabados, outros melhores, então vai vendo o vídeo, eu coloquei o preço, os valores do último lance e da tabela FIP e a porcentagem também ali durante o vídeo, então vai vendo ali e vai deixando nos comentários o que vocês acharam, se estava legal, se não estava, o valor, como é que foi e também não esquece de deixar os veículos que vocês querem que eu filme nos próximos leilões, estou indo no leilão direto aí, então vai deixando nos comentários aí os veículos que vocês querem que eu filme, que eu vou filmar e disponibilizar para vocês aqui no canal, beleza? Só lembrando, esse leilão eu acompanhei ele online, então estou deixando no final do vídeo o print, eu copiei a tela do leilão com o valor final e mais informações sobre os lotes, então vai ter informação se o carro, se eu esquecer de falar durante o vídeo, se o carro tem ar-condicionado, se tem direção hidráulica, vidro, trava elétrica e por aí vai, se tem alguma observação no documento, se tem algum BO ali no carro, algum problema mecânico, algum sinistro no documento e por aí vai, essas informações estão todas ali no final do vídeo, beleza? Então, antes de mais nada, se a gente não se vê essa semana aí, um Feliz Natal aí para vocês, tudo de bom, aproveita bastante aí com a família, refletir aí o que fez de mal durante o ano, o que fez de bom, tentar repetir o que fez de bom, o que fez de mal, tentar não repetir, né? Então, é isso aí galera, um Feliz Natal para vocês aí e tudo de bom, beleza? Sem muita enrolação, vamos ver o vídeo aí. Opa pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Então, vamos ver aí alguns carrinhos populares aqui no leilão, né? Sei que o pessoal pede bastante aí, vamos ver Crio, Golf, Humo, Celto, então vários carrinhos populares aí para vocês, beleza? Vamos começar por esse Renault Clio, né? Então, não esquece também de deixar aquele like aí, que ajuda bastante o canal e quem não é inscrito, corre aí embaixo, se inscreve, que eu estou postando vídeo de leilão direto aí para vocês. Esse daqui é o lote 41, é o Renault Clio, depois eu vou pegar os preços para vocês, né? Pegar o precinho dele certinho, quanto é que ele saiu, a FIPE e colocar aqui no vídeo, beleza? Vamos ver esse Renault Clio, né? Pelo ano ali, ele é o ano 2009, 2010, 10 anos ali, né? Não está muito bem, cuidado, tem carro desse ano aí, que eu já dei uma olhada bem melhor que ele, mas está aí, né? Não tem tanta coisa para fazer também esse Renault Clio. Na lata ali, tem uns amassadinhos, arranhando, né? Algumas coisinhas ali, quebrado, um para-choque quebrado aqui, a lanterna também. Então, é coisa que você tem que levar em conta aí, quando vir buscar um carro no leilão, né? É um carrinho 16 válvulas, um Renault Clio. Está aí, né? Carrinho popular, quem está precisando aí de um carrinho popular, como se esse Clio está aí, mais um Cliozinho. Depois eu vou pegar os preços dele certinho, ver ali quanto é que saiu e colocar para vocês aqui, beleza? Vamos ver agora esse uninho, né? O Fiat Uno Mille, já está ali com o parabrisa quebrado, né? O step está bem já judiado, não é careca. Então, provavelmente, o cara bateu, né? Esse carro aqui, não tinha dinheiro para consertar e nem para terminar de pagar as prestações ali para o banco e devolviu o carro para o banco, né? O carro veio aqui para o leilão, olha lá, sinistro, com algumas mecânicas sinistro, porque ele teve uma batida, né? Está batido ali, como vocês viram, então, o ninho ali. Quem comprar vai ter que ver essa questão ali, arrumar ele, porque vai sair bem barato, né? Bem abaixo da FIPE, esse Fiat Uno Mille, né? Então, quem quer um carrinho aí bem barato para arrumar, também está bem judiado, olha galera. Quem gosta de ver só foto de carro de leilão aí na internet, né? Eu vejo que tem muita gente comprando carro aí, ou então avaliando carro aí por foto, né? De leilão, com as fotos cheias de marca d'água. Toma muito cuidado, né? Tem muito carrinho judiado aí, né? Muito carrinho aí, tu olha as fotos, está bem, mas chega aqui no leilão, está bem feio, né? Então, toma muito cuidado, beleza? Agora vamos ver esse Fiat Palio, que é o lote 51, né? É o Fiat 5 Palio, né? Também tem muita coisa para fazer ali na lata, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas está aí, né? Olha só a motorização dele, parece que está bem, né? Do Fiatzinho, né? Água, opa, está quebrada aqui, olha só. Galera, acho que não tem nenhum pingo d'água nessa uninha aqui, hein? Nesse Fiat Palio, hein? Olha só, viu? Quem gosta aí, né? De ver só carro por foto, olha só. Não gosta de ir no leilão, além de correr o risco aí, de participar de leilão falso aí, online falso, tem muito aí na internet. Pode comprar um carro sem um pingo de água no motor para ver o pingo. O cara vai gastar uma grana legal nesse carro aí para consertar motor, né? Está bem feio, no interior dele está bem feio. Então, está aí, né, galera? Muito carrinho aí, né? Popular, mas bem judiado aí esse Fiat 1. Depois eu vou pegar o precinho dele, vamos ver quanto é que saiu aí, se vai ter algum maluco, provavelmente vai ter algum maluco aí, né? Olha lá em cima dele, sabe a gente que vai pagar caro aí no carro, né? Não vai ver só as fotos dele, achar que está mais ou menos. Vai pagar caro, quando chegar lá vai ter que refazer, fazer o motor do carro, beleza? Vamos ver agora esse Ford cá. Falei, isso está avisando, é sujeito. Então, aqui essa plaquinha para quem está chegando agora, tem algumas informações do lote, né? Tem informações do leilão também, então é muito bom, é importante ler o edital antes de vir para o leilão, né? Tem muita informação importante. Olha lá, sujeito a remarcação do Sassi, se necessário, regularização por conta do arrematante, né? Então, provavelmente já está bem enferrujado ali o chassi dele, né? O carro mais antigo, 2008 ali. Você vê o pneu dele está bem feio. Então, quem comprar, provavelmente vai ter que remarcar, né? Se o cara da vistoria do Detran encrencar, vai ter que remarcar ali o chassi, beleza? Olha aqui. Vamos ver isso aqui, como é que está de água. Se o nível está muito baixo isso aqui. Sem uma gota d'água também, hein, galera? Olha só o risco aí, hein? Vamos ver se consegue filmar aqui. Olha só o risco aí, hein? Sem uma gota de água o carro. Então, aqui está o negócio. Ah, eu vi uns carrinhos baratos lá em São Paulo, saindo muito barato ali e tal, que não sei o quê. Mas, tal, você viu só as fotos, né? Aí chega lá, é uma bucha, né? Chega, compra o carro, né? Quando vê, é uma bucha aí que ninguém queria, né? Quem viu, provavelmente não vai querer esse carro aqui, né? Olhando por foto, dá para ver, né? Não tem nenhuma batida muito forte, nada. Um arranha um ou outro. Dificilmente você vai ver nas fotos. Vai achar que o carro está legal, né? Compra o carro. Depois, quando chega, né? Estou aqui para buscar. O carro chega na sua garagem. Se você pegar aqui, leva o carro para a sua garagem, né? Você vai ver a bucha. Vamos ver o nível do óleo dele, né? Eu queria ver o nível do óleo dele, mas cadê, né? Acho que não está nem a mangueirinha aqui, né? Então, está para ter uma noção aí. Está aqui a mangueirinha dele. Vamos ver se tem óleo, né? Esse corte cá. É, óleo tem, né? Está bem preto o óleo dele. Mas tem óleo, né? Não tem óleo, mas não tem água, né? Então, toma muito cuidado aí, né? Muito cuidado com esses carros. Vamos ver esse celtinho aqui. É o lote 58. Celtinho, duas portas. Não tem nenhuma observação com o carro. Parece que está legal, né? O celtinho. Vamos ver aqui. Cadê a água dele aqui, né? A manhã do para-brisa. Também. Não. Aqui já está melhorzinho. Tem até a água ali, né? No carro. Ali o limparador de para-brisa aqui. Também. Vamos ver. O limparador de para-brisa é ali. Vamos ver. Isso daqui é o que? É o gasolina. Gasolina. Isso aqui é o... Vou botar gasolina, né? Com o motor flex, né? Partida ali, né? Tinha pela manhã. Tá o reservatório esse de gasolina. A mecânica dele, dá uma olhada assim por cima. Parece que está legal. A lata também. Tem um arranhão ou outro. É o lote 58. 2010, 2011. Mas o interior dele, dá para ver que está bem judiado, hein, galera? Bem judiado aí. Esse celtinho, 104 mil quilômetros rodados, né? É Luana, assim. Não é muita coisa. Eu vendi o meu. Era bem mais novo. Bem mais rodado. Mas estava bem mais cuidado, né? Então, é que tem um negócio, né? Vai muito do dono, né? O dono é um relaxado, né? O carro vai ser uma bomba, né? Se o cara não tem... Também, né? Não liga para o carro. Não tem dia para manter o carro, né? Provavelmente vai virar uma bomba aí. Então, toma muito cuidado com isso. Vamos ver esse renoclio aqui, né? Renoclio de várias cores ali. Preto, cinza. Então, mais um carrinho aí. Vamos ver aqui o óleo dele. Como é que está? Nem sai a varetinha do óleo dele aqui. Nem sai. Está bem difícil. Aqui a lata dele, né? Tirando esse para-chope de duas cores. Está bem desgastado do sol também. Também é um renoclio, olha lá. Lote 108. 2003, 2004. Esse renoclio aqui. Então, olha aí, galera. O interior dele, assim, pelo ano, né? Está bem sujo também, né? Também, né? Muita gente usou, né? Muita marca de suor ali. Mas... Tem muita coisa para fazer. Opa, tudo bom? Muita coisinha judiada aí, né? Então, está aí, né, galera? Muita coisinha judiada. Então, quem quer um carrinho aí para trabalhar, tal, em cima, né? Deixar ele arrumadinho, dar aquela maquiada ali e fazer uma grana, tá aí. Tem muita coisa. Aqui tem um outro. Vamos ver isso aqui, ó. Lote número 40. É uma sucata. Sucata sem documentos, né? Essa meriva. Então, nem vou filmar muito, não, né? Porque esse aqui, para comprar sucata, é só quem tem CNPJ ali de desmanche, né? Cadastrado no DETRAN, né? Do seu estado. Então, né? Qualquer um que pode comprar. Então, se atentar muito a isso aí, né? Para você comprar e depois ver que não pode levar embora. Daí tem que desfazer o negócio, dar prejuízo para o leilão, para você também. Para a gente vai entrar na lista negra, ele não vai poder mais participar. Então, abre bastante o olho. Vamos ver esse lote 143, é o Renault Clio. Esse aqui é um sedã. Renaultzinho Clio, não sei, né? Eu tive alguém, uma amiga que tinha um dele, ficou com bastante tempo e não gostou muito. Ele vazava água, né? Não sei quem tem aí, né? Se puder, né? Comentar, deixar nos comentários se ela vazava água. Diz que enchia água no piso ali e levava na concessionária, levava para qualquer lugar e nada, né? Não dava jeito. Então, o que aconteceu? Ela passou para frente, né? Passou para frente, o carrinho estava bem bonito, né? Bonitinho, o carrinho de mulher, mas estava com problema mecânico ali. E provavelmente ela não avisou isso daí para quem comprou, né? Um barro para caramba aqui, né? Estou tirando os barros aqui do pé. Tem muita coisa ali. Choveu bastante em Curitiba, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Curitiba chove bastante, então, né? Sempre chove, então, né? No local que tem mais barro, assim, não é descoberto. Não sei, calçamento vai juntar barro com certeza. Vamos ver agora esse Celtinha. Celtinha velho de guerra aí. Eu tive um bastante tempo, deixou bastante saudade. Foi o primeiro carro que eu tive. Carro muito bom. Celtinha, lote 25. Celtinha 2010, 2011. Número da caixa de câmbio divergente, né? Então, quem comprar, se precisa regularizar, se a pessoa se trocou a caixa de câmbio dele antes de fazer a regularização no DETRAN, provavelmente você, quando for fazer, vai ter que regularizar. Então, tem que juntar as notas fiscais, né? Entrar em contato com o antigo proprietário, juntar a nota fiscal. Se não achar, daí, meu amigo, vai dar trabalho, hein? Provavelmente você vai ter... Olha, isso aqui tem água. Provavelmente você vai ter que... Comprar uma ou outra, botar num lugar, pelo menos fazer a revisão no DETRAN ali, porque não sei como é da sua cidade. Na minha cidade, lá eles olham, né? DETRAN ali, em Florianópolis, eles olham, são bem chatos, né? Olha a numeração ali. Isso é bom até pra evitar, né? Furto aí, né? Tem muita gente que compra desmanche de carro aí, né? Então, as peças mais caras ali são marcadas, né? Com o chassi do carro, né? Pra evitar essas coisas, tá? Bem bonito, bem bonito mesmo esse Celtinha aqui, né? É um Celtinha ali, porra, 2010. Olha, é um carrinho aí que tá muito bom. É um carrinho que querendo comprar um carrinho popular, baratinho. É um carrinho aí que entra na minha lista de Criciúma ainda. Placa ali do estado ali de Santa Catarina, fácil de vender. Então, tá aí, galera. Carrinho bem cuidado, só pra você ter noção, né? Teve uns carros ali no mesmo ano, mas bem complicado com esse daqui. Carrinho aí que tá muito bem cuidado, né? Tem outro Celtinho aqui. Vamos dar uma olhada nesse Celtinho. Esse daqui é o lote 111. Numeração da caixa de câmbio também divergente. Aí tem que ver, né? Talvez eles não acessaram, o cara trocou, né? Tem que ver isso daí. Porque pra regularizar a caixa de câmbio, o motor dele, é bem complicadinho se você não tem a nota fiscal. Também o nível de água bem baixo ali do carro. Então, tomar cuidado, né? Fazer avaliação. Tem uma playlist aqui que eu deixo na descrição do vídeo. De como avaliar um carro de leilão, de como participar de um leilão. Tem como avaliar também, né? Você olhar essas coisas todas ali no carro de leilão. Apesar do carro estar parado, você consegue, né? Ver muita coisa. Celtinho, esse aqui tá bem desgastado. Esse daqui, ele é o ano 2010 também, né? Você vê a diferença. Aquele ali, 2010, muito bom interior. Esse daqui, bem desgastado. Não dá pra ver a quilometragem dele aqui. Vamos ver. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas, pelo estado do volante dele, dá pra ver que ele rodou bastante aí. Esse Celtinho, né? Aqui do Paraná. Então, tá aí, né, galera? Tá aí. Muito carrinho aí. Carrinho popular aí pra vocês. Tem um golzinho ali. Vamos ver. Esse Volkswagen Gol. Consegue. Hã? Hã? Opa! Tem um parceiro. Pessoal, vamos ver agora esse golzinho, né? Esse Volkswagen Gol. É o Bote. Continuando vendo os carrinhos. Sucata também, né? Sucata, então... Sucata, né? Como tem que ser só quem é cadastrado no Detão pra comprar. Então, não vale a pena tá filmando ali pra vocês, né? Vamos ver aqui. Agora, né? Tem esse... Esse Prisma. Esse Chevrolet Prisma. Esse Chevrolet Prisma. Número de caixa de câmbio divergente, né? A gente tem que ver, né? Não sei se os caras não estão conseguindo olhar direito aí os carros da Chevrolet, né? O Prisma, o Celta. Porque todos estão com caixa de câmbio divergente, né? Esse aqui é o lote 100, ano 2009, 2010. Interior dele bem cuidado também, né? Não tem ali a... A quilometragem dele. Até o cheiro dele tá legal. Acho que tem gente ver nele, né? Então... E tá aí, né? O carrinho aí que tá precisando de um carrinho sedã pra família. Provavelmente vai sair baratinho. Esse... Esse Chevrolet Prisma aí, né? Então, vários carrinhos aí, né, galera? Muito carrinho aí. Vamos ver. Tem um C3. Esse C3 aqui. Tem mais um ninho ali. Então, carrinho popular aí, baratinho. É o que não falta aí, né? Quem tá querendo comprar um carrinho aí, né? Popular, preço de moto aí. Como vocês já viram, no leilão tem um monte. Número do motor divergente. Olha lá, lote. Lote 50. Caixa de câmbio. Então, esse daqui tem um monte de coisa, né? Então, pra fazer e pra ver, né? Então, provavelmente, se chegar um desavisado aí, vai comprar o carro só por foto, mas vai pagar caro, né? E depois vai chorar, né? Então, é sempre bom vir aqui. Provavelmente, quem vai ver o carro, não vai, né? Porque a gente vai nem dar lança, né? Nesse carro aqui, né? Quem vai tá presencialmente aqui, quem viu o carro, nem vai dar lança. Porque tá bem feio. Olha só. Olha só o interior dele, né? Olha só. Tá bem, né? O antigo proprietário era um porco, né? Além de não pagar o banco, o caloteiro, era um porco também, né? Então, toma muito cuidado aí, né, pessoal? Muito cuidado aí que... Tem muita coisinha ruim no leilão, né? Também, né? Tem muita coisa boa, como os carros lá da frente, né? Os carros lá da frente, mas também tem muita coisa ruim. Vamos ver esse Fiat Uno aqui. Outro Mini, Sucato, né? Sucato, então nem vale a pena mostrar pra vocês aí. Opa! Vamos ver esse J3 aqui. Esse Jack J3, o lote 106, 2011-2012. Também o carrinho chinesinho, né? É um carrinho que sai muito barato. Já viu gente perguntando aí, pedindo pra eu filmar aí nos comentários. Já nos comentários já pediu pra eu filmar? Tá aí, né? Então, o J3 aí, pra quem pediu. Um Jack J3, tá aí no leilão, né? Parece que tá bem, né? Parece que tá bem, pelo ano ali, 2011. É um carrinho aí que tá bem legal, né? Tá bem legal aí, então... A lata também tá legal do carro, então, olha... Quem gosta aí de carro chinês aí... Quer pegar um carrinho aí? Tá, então interessa. Interessa, né? Eu não tenho ali minhas dúvidas, né? Um carro chinês, mas esse aí tá bem legal, né? Então, é um a se considerar aí, né, galera? Então, é... Vamos ficar de olho. Vamos ver esse Voyage aqui. Esse Voyage... É o lote 109, né? Você vê que tem uma multa ali, referente à verbação. Esse parece um abacate, né? Esse carro aqui. Mas tá aí, né? O Voyage parece que tá bem legal. A motorização dele aqui, pelo ano. Vamos ver aí. Ó, o óleo dele tá bem legal. Tá bem... É o carro. Vamos ver internamente ali. Como é que ele... Vamos ver aqui. É, a varetinha do óleo ali travou. Então, ó... O para-choque, né? O para-choque soltou. Então, quem comprava, tinha que colocar o para-choque no lugar ali, né? Coisa simples de fazer. Vamos ver o interior dele. O interior dele tá bem legal ali. Bem legal, né? Pelo ano aí, 2009. Então, dá pra ver que o antigo proprietário cuidava bem do carro, né? Bem legal, não, né? Tá legal a comparação com os lixos que a gente viu ali, né? Que a gente já viu aí, nesse vídeo, né? Uns por... Uns carros de porco aí. Então, tu vê que o cara, né? Tem uns detalhes ou outros aqui. Mas tu vê que o antigo proprietário cuidava mais ou menos legal aí do carro, né? Então, vários, vários... Vários carros aí, né? Pra vocês aí. Vamos ver essa palha... E quente, né? Essa palha e quente track. 2008, 2009. Sem chave. Número de caixa de câmbio divergente. Né? Regulização por conta do arrematante. Então, sempre ficar de olho nisso daí, né? Tá aí. Fiatzinho, palha, track. Então, né? Se tiver... Quem quiser um palhozinho, tá aí. Vamos ver o interior dele. Parece que tá bem legal a lata dela, né? Dei uma olhadinha por cima. Pareceu bem legal. Olha lá. 130 mil. O antigo proprietário fumava. Então, tá bem... Cheiro de cigarro aqui dentro do carro, né? Olha o estofamento que tá legal dele, Mas tá... Né? Tá... Tá com cheiro forte ali, né? Suor e cigarro. Então, é isso aí, né? Isso leva em conta também, né? Pela hora de revender, né? Muita gente vai torcer o nariz aí, né? Com cheiro de cigarro aí. Muita gente não gosta, beleza? Então, é bom abrir o olho aí. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Uma palhuzinha. Né? Essa palha e quente aí. Tá? Parece que tá bem legal, né? Vamos ver agora só esse Renault Clio aqui. É pra fechar esse vídeo. Depois eu vou filmar. Vai ter vários vídeos aí pra vocês, né? Olha lá. Lote 130. Renault Clio. 1.6 2006-2007. Opa! Beleza? Esse daqui já é... Bem antigo, mas parece que tava bem cuidado, né? O pessoal gostava ali. Tá show, tá? Detalhe. Então, tá aí. Renault Clio. Sedã. Que porra é que ela tá piscando ali que caiu alguma coisa ali do alarme que ela aumente, né? Caiu a luzinha ali. Tá piscando. É sinal que não tem um restinho de bateria, né? Se não tiver bateria pra dar partida, tem um restinho ali. Então, tá aí, né, galera? Renault Clio. Sedã. Vamos ver, né? Como é que... Que vai sair aí esses carros, né? Então, carro aí é o que não falta, né? Carro aí. Muita coisa aí pra vocês, né? Tá bem cuidado, hein? Tá rasgado ali o estofamento do carro, né? Mas que negócio, né? Muito uso. Dá nisso, né? Então, tá aí. Olha, muito carro aí do pátio, né? Eu vou filmar muitos aí pra vocês, né? Então, tá aí só alguns carros mais populares aí, mais baratinhos, que vão sair aí no leilão de hoje, beleza? Um abração pra vocês aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.